Olá, tudo bem? Me chamo Priscila Carr, estarei aqui todas as segunda-feiras para dar dicas sobre carro e consigam ter noção melhor. No programa de hoje teremos, carro elétrico não é solução para o Brasil, carro novo tem que amaciar? Afinal, nesse mundo onde só se fala em eletrificação dos automóveis, qual é a melhor solução para o Brasil? Em termos de impacto ambiental, ao contrário da Europa que tem energia elétrica suja, vinda de usinas a diesel ou carvão, o carro puramente elétrico é uma boa solução para o Brasil, pois recarrega a bateria com corrente elétrica limpa. Mas em termos práticos, considerando o preço do elétrico e a dificuldade de pontos de recarga, nossa melhor solução seria o híbrido flex plug-in abastecido com etanol. Porque só rodaria com energia elétrica limpa ou combustível verde, com menos emissões de carbono que o elétrico. Bia Cara Auto Peças e Mecânica Quantas vezes já te aconselharam a amaciar o motor de um carro zero? Pois os primeiros quilômetros são muito importantes para a sua durabilidade e desempenho. Antigamente eram 4 a 5 mil quilômetros, sem pisar muito no acelerador. Mas hoje basta ir com um pouco mais de calma nos primeiros 500 a mil quilômetros e estamos conversados. Mas o que quase ninguém diz é o cuidado com os freios novos, depois que se trocam as pastilhas e se retificam ou trocam os discos. O sistema de freios também deve ser amaciado, ou seja, rodar algumas centenas de metros acelerando e freando simultaneamente para forçar o desgaste inicial das pastilhas para que se assentem ou se ajustem aos discos. Chegamos ao fim do nosso programa Automecânica. Entenderemos mais sobre automóvel na próxima sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.